Novo tempo, apesar dos castigos Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos Pra nos socorrer, pra nos socorrer Novo tempo, apesar dos perigos A força mais bruta da noite que assusta Estamos na luta pra sofrer Pra sofrer Pra sofrer Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre um caminho E se deixa de herança Novo tempo, apesar dos castigos De toda fatiga De toda injustiça Estamos na briga Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Novo tempo, apesar dos perigos De todos os pecados De todos os pecados Estamos pagados Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Um novo tempo Um novo tempo Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Porque nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre o caminho Que se deixa de lançar Seja mais que vingança 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 Seja mais que vingança